E aí gente, beleza? Aqui é o Walker e hoje eu vou estar trazendo um vídeo pra vocês que muitas pessoas pediram, que é como fazer uma arte digital, né? Como você pintar no Paint Tool Sai. Mas como você pintar? Meu português tá muito bom. Enfim, eu peguei um desenho aqui meu que eu fiz, se vocês quiserem ver, eu vou estar deixando aí na descrição o link do vídeo, eu até pintei no vídeo. E eu trouxe ele pra mostrar pra vocês como que vocês podem pintar algum desenho, certo? Vocês poderiam pegar um caderno, né? Que vocês desenharam alguma coisa, tirar uma foto, passar pra cá. Vamos dizer que esse desenho aqui, né? Que eu até diminui a opacidade, ele é o caderno. O que vocês teriam que fazer? Primeiro vocês iam ter que traçar todo o desenho. Deixa eu fazer com uma outra cor aqui pra vocês conseguirem ver. Vocês traçam todo o desenho e tal pra vocês poderem pintar. Por quê? Se você tentar fazer os métodos que eu vou mostrar pra vocês, é muito provável que não dê ou que não fique bom. Aí depois você faz aqui e aí fica certinho o que você fez. Claro que eu fiz bom nariz ali. Mas enfim, só pra reforçar, né? O que vocês vão precisar? Vocês vão precisar que os riscos sejam feitos no Paint Tool Size. Você não pode simplesmente pegar e pintar em outro. Poder você pode, só que não vai ficar muito bom. E outra, se você tem o desenho, certo? E você quer pintar, nunca pinte. Deixa eu até mostrar aqui, pegar alguma cor. Ó, peguei essa cor de pele aqui. Nunca pinte na mesma camada, certo? Pelo amor de Deus. Por isso que tem esse esquema de layers aqui do lado. Você cria outra e pinta. Ela tá tudo por cima, porque é em ordem. Se você colocar por baixo, ela vai ficar por baixo. Ah, Walker, só que assim, eu tirei uma foto. E eu tô tentando pôr essa coisa por baixo e não tá indo. Por quê? Porque, já que eu fiz no Paint Tool Size, isso aqui tá tudo transparente. Todas essas partes estão transparentes. Só a parte preta, que é preta, obviamente. Então, vocês vêm aqui em opções da imagem, certo? Opções da imagem não. Você clica na layer onde tá o seu desenho, certo? Você vem aqui em modo do lado e vai ter as coisas. Você vem e coloca no segundo, multiplicação. Que aí, pode ser qualquer folha, né? Coisa branca que tem, ele vai sumir. Você vai poder pintar normalmente. Então, é isso. Pra folha de caderno ou algum desenho que tenha um fundo branco na internet. Você vem aqui na camada e coloca multiplicação. Que na layer de baixo, você vai conseguir pintar normalmente, certo? Mas, beleza. Eu não vou com multiplicação, porque eu não preciso aqui. Porque já tá tudo transparente. Então, vamos lá. Eu coloquei uma layer aqui embaixo, certo? Pra começar a pintura. E o que eu posso fazer? Tem vários jeitos de você pintar, né? Você pode vir com um balde de tinta. Só que, ó. Se eu pintei, eu pintei em tudo. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque tá selecionada na camada de baixo. E se eu pintar na camada de cima, tá certo. Só que lembra que eu falei que nunca pode pintar na mesma camada dos traços? Então, ó. O que eu faço? Ou você vem na camada de baixo e sai riscando. Igual doido, assim. Você tenta riscar e não errar. Certo? Que é bem difícil. É bem demorado. Antes eu fazia isso, só que depois eu percebi que não era muito viável fazer isso. Ó, aí você errou. Você tem que vir com a borracha, você vai ter que nem apagar. Isso não é uma coisa muito legal de fazer. Então, você clica no desenho, certo? Você clica aqui, ó. Na varinha mágica, ou Magic Wand. Aí você vai selecionar. Você vai clicar onde você quer pintar. Exemplo. Eu cliquei no braço. Ele ficou esse azul meio estranho. Beleza. Já tá selecionado o que eu quero pintar. Calma que ele não pintou de azul. Aí eu vou clicar aqui onde tem a pele, né? Então, ó. Tô clicando aqui. E aqui onde eu vou poder... Onde vai selecionar pra mim poder pintar. Certo? Então, ó. Simplesmente eu vou vir aqui, tá? Se você fez alguma coisa errada, é fácil. Você desfazer. É só você dar um Ctrl Z, que é bem simples. Certo? Ó, vou pintar tudo aqui. Depois qualquer coisa arruma. Ah, mas e se eu selecionei uma coisa que eu não queria? Você vem aqui, certo? Nas ferramentas que tem. Tem de selecionar. Então você simplesmente passa que vai selecionar. Ou se não, tem esse selecionar que você vai selecionar as coisas. Mas enfim, o foco não é essas ferramentas, né? Beleza. E agora? Como que eu pinto? Ah, só pra acabar aqui tem esse outro braço, LOL. Que eu não tinha selecionado. Você tava clicando na camada da imagem, lembra? Da camada do desenho. Você vai clicar na de baixo agora. Aí você vem aqui, clica em preenchimento ou airbrush, qualquer coisa. Aí você simplesmente clica e ó, já vai pintar algumas coisas. Então ó, vou clicar em tudo. Beleza. Ó, facinho. Você já conseguiu pintar, certo? E o que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra camada e vou colocar por baixo. Que vai ficar muito mais fácil de vocês verem. Eu vou colocar qualquer uma outra cor que dê um contraste. Então ó, tá vendo que eu coloquei tudo azul embaixo disso? Pra vocês poderem ver melhor essa parte do corpo. E, Walker, só que olha aqui ó. Aqui você não pintou. Então você pode vir com airbrush e pintar. Mas se você for preguiçoso e quiser fazer aquilo do Magic Wind, sem problema nenhum. Que é até mais fácil de não errar, né? Sem mais fácil de você não errar. Ah, e uma coisa do Magic Wind, que quando você clica nele, aqui embaixo das ferramentas aparece modo de detecção. Aí tem a transparência, blá blá blá. Tem vezes que essa barrinha tá muito pra cá ou muito pra cá. Isso diferencia. Porque as vezes você tenta clicar. Ó, que nem ó, vou clicar aqui ó. Certo? Vai de boa. Só que as vezes se eu ponho muito pra lá e clico. Ele vai pegar mais coisa ou vai deixar algumas coisas mais serrilhadas e tal. Então deixa um pouquinho antes do meio que já vai tá bom, certo? Mas era só isso que eu tinha pra falar mesmo de estudo aqui da Magic Wind. Então beleza, eu pintei aqui. Ah, e agora eu quero pintar o cabelo dela. Volto aqui pra camada, né? Onde tem o desenho. Venho na Magic Wind e vou clicando onde eu quero pintar. Tá, selecionei e aparentemente tem tudo aqui no cabelo. Venho numa outra camada. Lembra que tem que ser embaixo dela. Clico em preenchimento. Escolho a cor aqui da Mikasa. Xinguei que não perdia o cabelo dela. Ela é preto e pronto. Pintei tudo. Certo? E uma dica que eu dou é nunca pinte a cor base. Isso aqui é uma cor base com a cor absoluta, digamos. Não coloca um preto, preto, preto. Senão vai ser chatinho pra você depois deixar um tom mais escuro. Ó, eu só vou pintar aqui que eu não tinha pintado. Dá uma arrumada. Beleza. Tem a testa dela também que eu não pintei. Mas, ó, eu vou pintar. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a cor. Tá vendo que essa camada tá embaixo do cabelo? Então se eu pintar igual louco assim, ó. Não vai ter problema nenhum. Ao invés de eu pintar indo assim, sem errar. Eu posso pintar igual louco. Por quê? Porque o cabelo tá escondendo. Então não vai ter problema nisso. Mas é claro, sempre que a camada estiver embaixo. Tomara que eu tenha conseguido passar alguma coisa pra vocês. Porque é meio complicado explicar essas coisas, né? Beleza. Aí eu já expliquei isso daqui. Só que agora eu não vou pintar tudo, tá, gente? Porque não tem necessidade. Eu só vou mostrar como que vocês podem continuar. Como essa coisa de camadas é meio hierárquica, né? O que tá em cima vai mostrar. O que tá embaixo vai ficar pra baixo. E às vezes não mostra, né? Eu quero começar a pintar o tom da pele, né? Porque aqui a gente fez uma camada base. Eu vou clicar aqui no tom da pele. Crio aqui em nova camada. Aí criou uma camada em cima, certo? Aí eu seleciono outro tom e começo a pintar aqui. Só que você pode, sem querer, passar da pele. E não é isso que você quer, certo? Então o que você faz? Você pode... Você pode passar normalmente aqui, ó. Vou passar. Beleza. Aí depois aqui do lado, né? Embaixo, onde tem o modo e a opacidade, tem o agrupar. Normalmente tem algum, por exemplo, sai que fica os três de um lado só. Só que isso aqui divide. Você clicou em agrupar, tudo que tá na camada de baixo, né? Ele vai ser meio que uma máscara. Então, eu não sei se eu vou conseguir dizer direito, mas é isso. Ele é uma máscara pra camada de baixo. Se eu quiser pôr outra cor, eu crio uma nova camada, eu dou um agrupar. E consigo pintar normalmente, sem nenhum erro. Porque eu tô tudo me baseando na camada de baixo. Então, beleza. Eu fiz isso daqui, ó. Eu tô pintando sem medo nenhum. Essa parte aqui do corpo dela. Você fala, pô, meu, mas que zoado tá ficando. Não sei o quê. Mas aí, calma. Porque eu vim de pulsar e tem uma das melhores ferramentas. Que eu já vi nos programas de desenho, né? Que eu vou mostrar agora. Beleza, você pintou uma base. Você fala, nossa, que merda é essa? Nem parecem as suas pinturas, Walker. Só que não. Eu começo assim. Eu vou clicar no Blur aqui, certo? E aí tem esses quatro estilos aqui. O mais suave, não sei o quê. Eu vou colocar a suavização, né? De forma mais chapada, digamos assim. E vou começar a passar. Você pode passar também o Blur pra ficar mais certo, digamos assim. Só que eu gosto da textura que deixa essa última coisa. Então eu tô passando aqui, ó. E ó como já tá melhorando, certo? Você vai passando o Blur. Você pode diminuir a opacidade até, se você achar necessário. Ó. Ah, e uma coisa que é extremamente necessário você saber, quando você tá pintando, é sobre a luz e a sombra. Onde que eu vou deixar mais claro? Onde eu vou deixar mais escuro? Só que isso eu não vou falar nesse vídeo. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, que eu vou deixar na descrição também, pra vocês verem. Então é importante vocês verem aquele, pra vocês saberem onde deixar a luz, onde deixar a sombra. Aqui, certo? Eu já fiz essa parte. Agora eu quero fazer uma parte mais clara do corpo dela. O que que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova camada. Eu já clico em agrupar. Aí eu pego uma cor mais clara. E eu passo aqui, ó. Tá vendo que ele não tá passando. Então eu passo alguns pontos, ó. Eu tô passando aqui mais no meio do corpo dela, certo? Porque a luz tá vindo mais de frente. Ó, venho aqui. Aqui, ó. Eu vou diminuir um pouco pra passar no braço dela, sabe? E aqui também. Aí depois eu vou vir com o blur aqui. Simplesmente eu vou passar. Não passa no blur todo assim. Uma dica que eu dou é passar numa borda. Você passa numa borda toda e depois você passa na outra borda. Aí você diminui a opacidade e passa nele todo. Porque aí não vai ter problema de uma coisa que você fez sumir, né? Porque vai que você passa muito blur e ela some. Então você vai passando blur assim até você ver que ficou do jeito que você queria. Ó, que nem eu tô passando aqui. Aqui também. Nas pernas. E ficou desse jeito, certo? Uma outra coisa também que eu vou falar sobre a pintura é que você pode ter alguns modos, né? Que você pode fazer aqui sobre essas coisas. Tem, ó. A multiplicação que a gente já usou, né? Que se precisasse de um caderno e tal. Tem o clarear, sobrepor, luminosidade, sombra, luz e sombra e P e B. Eu vou colocar o luminosidade aqui porque ele tem uma propriedade muito diferente, né? Que o que que é? Vou fazer aqui, ó. Simplesmente eu risquei em branco, certo? Ah, Walker, legal. Vou escolher outra cor. Tá saindo branco também. Por quê? Porque tá na luminosidade. Se você vem com blur e passar no branco, ela vai se espalhar de um jeito que o outro não se espalha. E, ó. Se eu vir aqui também, você pode ver que a cor muda um pouco. Não muda muito, mas muda um pouco. E se eu pegar essa luminosidade e colocar por cima de alguma coisa, olha a diferença do branco pra esse mais laranja que eu coloquei, certo? E uma grande diferença também. Se eu fosse fazer isso numa camada sem ser luminosidade, ia sair dessa cor e da cor branca. E se eu viesse passar o blur, ó, ia ficar assim, certo? Você pode perceber que o de baixo tem um foco muito mais luz, porque obviamente é luminosidade. Pra que que você vai usar isso? Sei lá, vai que você faz um desenho de poste, aí tem aquela luz e tal. Ou mesmo o corpo do personagem, né? Eu venho aqui, coloco luminosidade e vou passar. Tá bem brancão, bem brancão mesmo. Ó, só que uma coisa legal é que a luminosidade se espalha fácil. Então eu posso vir aqui e tô passando a luminosidade. Claro que tem que ser com moderação e você tem que saber bem, né? O que você tá fazendo, senão não vai ficar muito bom. Mas enfim, eu tô passando aqui. Ó, você fala, pô, não gostei não, tô uma bosta. Ahn, calma, calma garoto, calma. Ó, passei aqui, certo? O que eu posso fazer? Simplesmente diminuir a opacidade, porque isso aqui vai ajudar bastante às vezes, certo? Tanto em luminosidade, quanto se eu simplesmente pegasse e mudasse pra sombra. Mas sombra não vai fazer muito o efeito porque eu peguei uma cor clara, certo? Então ó, vou criar uma nova, venha a grupar e agora sim eu vou colocar a sombra. Se eu escolher a cor de pele, né, simples, passar, olha o que ficou. Ficou essa cor estranha, né? Essa cor parece uns remédios que passam em ponto de grávida, sei lá, não sei o nome daquilo. Mas enfim, ó, e se eu passar o blur, olha como fica. Já dá, ahn, não fica tão bom assim, por quê? Porque a gente já tem que mexer com a opacidade, né? Porque a opacidade também é praticamente muito foda. Então ó, se eu diminuir tudo, olha como fica. Então eu posso aumentar pelo menos um pouco aqui pra mudar. Ah, Bruno, é horrível, Bruno, logo, não é Bruno. Enfim, você vem aqui em filtros, certo? Um pente pulsar e tem tom e saturação que você pode mudar também. Ó, verde, mais rosado. Isso que você pode mudar também. E vai deixar a sua arte muito melhor se você souber, né? Mexer com isso. Então olha, eu passei isso aqui e ficou da hora. Então é tudo um exemplo de luz. Você sabe mexer com as cores, fazer um contraste legal. Suas pinturas vão sair legais, né? Então esse daqui é uma coisa simples mesmo que eu quis passar só falando da pele. Eu vou fazer um vídeo ainda falando sobre a roupa. Porque a roupa tem algumas coisas que você pode colocar umas texturas e etc. E o cabelo, se vocês quiserem aprender, eu também já fiz um vídeo. Vai estar na descrição, beleza, gente? Então tudo o que eu falei aí vai estar na descrição. Então tomando que vocês tenham aprendido alguma coisa. Essa coisa de agrupar, assim, que fica muito mais fácil. Você não vai ter chance de errar. Você só vai ter trabalho pra marcar uma vez. Que é o maior trabalho que você tem a varinha mágica, né? Mas é isso, então. Espero que vocês tenham gostado. E se ajudou vocês, né? Clique em gostei aí. Coloca nos comentários se que te ajudou. Se não te ajudou, coloque meu. O vídeo é uma bosta. Mas enfim. Eu acho que eu consegui passar o que eu deveria. Isso aqui é só pintura digital. Não é como pintar. Mas digamos que é uma introdução. Porque eu já fiz um vídeo falando de luz e sombra. Como fazer cabelo e tal. Então é isso como pintar. Acho que se você ver todos esses vídeos de tutoriais no meu canal. Você vai conseguir fazer um desenho muito bom, não, né? Porque aí vai da pessoa. Mas um desenho da hora. Mas então é isso aí, gente. Valeu! Gente, antes de acabar aqui. Dei uma passada na minha página do Facebook. The Walker Designs. O link vai estar na descrição. Eu sempre estou postando as coisas do sorteio. Ou coisas antes. Igual esse azar noturna que eu fiz. Eu já postei na página um dia. Vai para o YouTube, né? Mas aqui eu sempre posto algumas coisas antes. Eu tenho uma outra página que me ajuda pra caramba também. O Tacos and Gamers. Tem muitos curtir. E sempre quando eu posto alguma coisa. Eu sei que muitas pessoas se inscrevem, né? Porque muitas pessoas veem. Então vale a pena você passar lá. Porque tem algumas coisas engraçadas também. Sempre com foco anime. E é da hora, tá? Então passa lá. E agora eu vou falar um pouco rapidamente de umas lojas aqui. Que é o Tacostor. Olha só. Que é uma loja onde vende DVDs online. É uma loja online, né? Que vende DVDs. Então eu sempre estou fazendo uns sorteios também. Isso aqui está fazendo parte do canal Tacostor, né? Porque desde que eu tinha 300 inscritos, né? Eles estão me ajudando e tal. Então eu tenho tudo a agradecer a eles. Então passa lá. Porque realmente vale a pena. A qualidade é ótima. E também uma outra loja que, por último, mas não menos importante. A Anime Gear. Que ela tem estatuetas, gachampons, bonecos, acessórios, blá blá blá. Mas realmente é muito bom a qualidade, a entrega, né? A qualidade de entrega deles. Os produtos são ótimos também. Muitas coisas são baratas. Claro que tem algumas coisas mais caras. Mas são mais detalhadas e tal. Só que também tem coisas muito boas. E muito baratas também. Que vale a pena você dar uma olhada e comprar. Então, gente, se vocês gostaram, já clica em gostei. Comenta, por favor, que deu um trabalhinho pra fazer tudo isso. Se inscreva no meu canal se você não for inscrito, beleza? E antes de acabar também, só deixa eu falar aqui dos meus parceiros do YouTube. É que assim, eu tenho vários parceiros. Só que eu escolhi alguns que vão me divulgar pra mim falar deles, né? Porque acho que eu tenho vários que vai estar na box do canal, assim. Se você entra no meu canal, do lado vai ter a parte de parceiros. Só que no final dos vídeos eu vou falar de alguns que vão me divulgar nos vídeos. Porque eu acho isso o mais justo. E tem o Palavra Nerd, que ele desenha muito, muito, muito. Tem muita inveja dele. Não, tá, não tem inveja. Mas é que ele desenha muito. Sério, deu uma passada lá. Ele não só faz coisas digitais, assim. Mas ele também... Estatuetas, tá ligado? Ele pega, tipo, massinha. Massinha é fogo, né? Ninguém fala massinha. Mas pega biscuit, essas coisas. E consegue fazer umas coisas, tipo, surreal, assim. Que você fala, nossa, ele é brasileiro mesmo? Mas enfim, dê uma passada lá e se inscrevam. Que vocês vão curtir. Outro também é o Drac. Que o Drac é um amigo meu já há um bom tempo. E ele tá aprendendo agora esse esquema aí da mesa digitalizadora. Que ele comprou uma agora. E vale a pena vocês verem que ele faz... O canal dele tem algumas aulas de RPG Maker. Pra quem quiser fazer um jogo, né? Só que também tem algumas coisas de pintura digital. Que eu acho super fantástico. Que tem no canal dele também. Então passem lá e se inscrevam. Beleza? E também tem o Frost Players. Que é um... Eita. Não, deu branco. Tem o Frost Players. Que é um canal meu e de uns amigos meus. Do Igor, do Leonardo. Que a gente joga. Então ele tinha dado uma parada. Só que agora ele voltou, né? O canal voltou. Então esperem que novidades virão. Então clica nele também. E se inscreva. Beleza, gente? Foi isso aí. Valeu. Clicou em gostei já? Se não clicou, por favor, clica em gostei, tá? Não é só clicar. Você põe o mouse ali em curtir, né? No gostei. E aperta. Porque... Vai com força. Foi isso aí, gente. Valeu. Fui. Fui.